Segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa tarde. Boa tarde. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informado da destinação da reunião, compõe a mesa os excelentíssimos senhores Marcos Gervásio, presidente do CREB Minas Gerais, Mauri Torres, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, deputado federal Pedro Ayara, Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, desembargador federal, vereador Braulo Lara, representando o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo, Vinícius Marquesi, presidente do Conselho Federal de Aria e Agronomia, conféia e deputado Tito Torres, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, o Oficial Hino Nacional, após a exibição do vídeo, fazem uso da palavra o deputado Tito Torres e, após a entrega da placa, os senhores Vinícius Marquesi e Marcos Gervásio. Nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada, e para a extraordinária também, de amanhã, às 17 horas, nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidenta. Muito obrigada, deputado Leleco. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspond... O deputado Greco... Desculpa, o deputado João Magalhães. Obrigado, senhor presidente. Quero aproveitar aqui a oportunidade para amenizar o nosso deputado Greco, que ontem completou 40 anos de vida pública. Parabéns. E, ao mesmo tempo, nós lamentamos, no dia de hoje, o falecimento do senhor Olimpo Lemos de Carvalho, irmão do nosso estimado amigo, doutor Maurício. O Olimpo foi vereador em Santa Rita de Caldas, deixou quatro filhos, Olimpinho, Mônica, Aurinho e Luciana. E nós solicitamos um minuto de silêncio em homenagem à família do nosso querido doutor Maurício. Além disso, o deputado João Magalhães, nós gostaríamos também de fazer um minuto de silêncio pelo ex-parlamentar dessa casa, o ex-deputado federal Cleio Bebrandão Carneiro, muito conhecido e votado no Norte de Minas, foi vereador, prefeito de Januária, exerceu cinco mandatos como deputado estadual desta casa, de 1979 a 1999, tendo esse deleito à Assembleia Constituinte pelo então PFL. Foi deputado federal nas legislaturas de 1999 a 2003, 2003 a 2007. Natural da Bahia, mas mineiro de muitos anos, também nos deixou ontem, também faremos um minuto de silêncio em honra e homenagem a ele. Obrigado. 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 Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra o deputado Caporezzo. Deputado Caporezzo. Em sua ausência, o deputado Leleco Pimentel. Nossa saudação aos deputados e deputadas que se encontram presentes no plenário da Assembleia Legislativa sob a presidência da deputada Leninha. Nossa sempre alegria e também respeito ao seu trabalho e ao profundo compromisso que mantém nesta Casa. O Bloco Democracia e Luta continua, além de coeso, unido e coerente aqui na Casa, mantendo esse espaço importante de obstrução para que se promova um aumento do nível de consciência dos deputados e deputadas em relação aos impactos destes vetos, maldosos, cruéis e, antes de mais nada, desonrados. Porque os deputados tiveram que votar a favor destas matérias que vieram ao plenário e não são num passado muito longíquo, não. Nós estamos falando de um mês, dois meses. Nós estamos falando de matérias tratadas aqui ao final do ano de 2023. No entanto, nós recebemos essa pauta cruel daquele que não sabe para onde vai e nem sabe com quem é que ele vai tratar as coisas. Afinal, o governador Zema é mais perdido do que a gente imaginava. Então, esse é o momento em que nós tratamos aqui ainda de temas que sofreram o veto do governador como fundo de erradicação da miséria em Minas Gerais. Este fundo que trata daquilo que é óbvio que deveria ser prioridade do governo que é erradicação da fome e da miséria no Estado de Minas Gerais, a efeito, o Estado não repassa aos SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, o valor mínimo de dignidade para que estes aparelhos, estes que são equipamentos públicos que executam a política pública, claro que não há execução de política pública sem os servidores dos municípios, deputado Cristiano. Portanto, é este o debate e o motivo pelo qual os deputados do Bloco Democracia e Luta mantêm com a guarda, com a coerência e com a dignidade este espaço de obstrução. É importante dizer aqui, deputado Leninha, que realizamos ontem na Assembleia Legislativa com apoio de sua assessoria e com seu apoio, com a presença do deputado federal, Padre João, com a presença do superintendente da Conab, Eduardo Drummond, com a presença do PC, que é o Antônio Veríssimo, é o superintendente do MDA em Minas Gerais, com a presença do Luiz Henrique, secretário nacional de Agricultura Familiar, secretário substituto. Portanto, o PRONAF, nós podemos debater aqui quais as políticas que o PRONAF, que faz parte do conjunto do Plano Safra, são responsáveis. E tivemos aqui a forte presença dos meliponicultores, dos apicultores, das mulheres agricultoras familiares, também a presença da FETAENG, da AMEFA, que é a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola. Tivemos aqui a presença de diversos militantes, agricultores, agricultoras, secretários de Agricultura, representando municípios. E pudemos ver, infelizmente, a ausência do Banco do Brasil, que executa essa política na ponta, que pela terceira vez se acha no direito de desrespeitar a Assembleia Legislativa e não se fez presente para dar satisfação desta importante política desenvolvida no Estado de Minas Gerais. E, claro, tivemos também a presença da EMATER e do Banco do Nordeste. O fato é que nós verificamos a ausência de linhas importantes do PRONAF que não foram aqui tratadas, como, por exemplo, o PRONAF Agroecologia, que também dá um cabo de uma grande tarefa, que é do cuidado com a Casa Comum, que é do cuidado também com as práticas integrativas, com a Mãe Terra, com o cuidado com as águas. Tivemos aqui a OCA, que também representou também, junto com os militantes da agroecologia. Nós também percebemos uma ausência da contratação do PRONAF Mulher. Lembrando que o Banco e também o Ministério disseram que há contratações feitas pelas agricultoras de outras linhas de crédito. Mas nós contestamos, como, por exemplo, quando a gente diz que microcrédito no Estado de Minas é oferecido apenas nas regiões Norte, Bucuri e Jequitonha, o que equivale quase à atuação da Sudene, que ainda não avançou pelo Rio Doce, e que apresenta um baixo grau de contratos, porque o PRONAF Mulher é, para além da renda, é também a forma da soberania, é a forma como a mulher procura, não só na agricultura familiar, para que ela, além de manter uma dignidade na sua vida, possa enfrentar, inclusive, estes grandes problemas sociais de segurança e até o problema da violência familiar. Também a ausência de um PRONAF que atenda aos pescadores, que atenda, de fato, àqueles que cuidam das hortas. E, por isso, nós podemos aqui, ao final, apresentar o projeto de lei que nós contaremos com o apoio de todos desta Casa para tratar deste fundo garantidor, que no Estado do Paraná já é lei, é o próprio Estado que garante estas operações para que a gente aumente a adesão ao PRONAF, o crédito fundiário, afinal, nós estamos tratando daqueles e daquelas que colocam a comida na mesa. Alegria de ter aqui, hoje, a presença do meu filho, o Miguel, que está aqui nesta galeria, também acompanhando os trabalhos. Miguel, que é estudante de História na Universidade Federal de Ouro Preto e que também tem atuado. Ele está tentando puxar o pai. Eu me formei em História na Universidade Federal de Ouro Preto. Em 2008, pude ali também trabalhar o tema da expulsão dos pobres nos centros, a gentrificação. E tenho muito orgulho, muita alegria de ter o Miguel aqui conosco. Mas eu quero chamar a atenção aqui para mais um caso triste de racismo que aconteceu em Ouro Preto, infelizmente, nesta última sexta-feira e que está levando essa triste imagem para tudo quanto é canto desse Estado, para as redes sociais e para fora. É muito triste a gente ter que subir no plenário para denunciar e para trazer um ato de desagravo quanto ao que aconteceu com o nosso querido conterrâneo Gabriel Augusto de Jesus, que realizava mais um treino quando passou pela rua Padre Rolim, e alguns alunos, grande maioria crianças da rede Decisão de Belo Horizonte entoaram sons de macaco. Eu quero repetir, alunos da citada escola de Belo Horizonte, deputada Leninha, ao ver o atleta morador de Ouro Preto, que é uma pessoa conhecida, que tem se dedicado sobre a maneira a incentivar as pessoas que no esporte também há dignidade, que no esporte é possível se ter saúde e, infelizmente, os alunos dessa escola de Belo Horizonte, que visitavam Ouro Preto, fizeram sons de macaco quando este ouro pretano que nos dá orgulho pelas ruas corria. E foi tudo gravado, ele dizendo da alegria de correr pelas ruas e, infelizmente, os alunos entoaram esses sons. Eu trago ao plenário da Assembleia Legislativa o nosso repúdio e pedimos à direção da escola que identifique uma forma de trabalhar a educação, de trabalhar profundamente com aqueles que hoje não devem ter a dimensão do ato de racismo que praticaram contra um ouro pretano. Eu quero lembrar de novo que o Gabriel Augusto de Jesus é um ouro pretano digno e, portanto, eu estou aqui no plenário a defender que nós todos nos unemos contra o racismo e ao combater o racismo que a gente compreenda o grande dever de humanidade que carrega a nossa relação de respeito de direitos humanos e que o Brasil não pode mais conviver com o racismo. Se ouro preto é palco nesse 21 de abril de uma cerimônia cheia de representantes políticos que não compreendam que na sexta-feira última esteja ocorrido tenha ocorrido esse ato de racismo e que possam lá também juntar-se aos ouro pretanos que não aceitam este ato dos alunos. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou uma nota pública repudiando veementemente o ocorrido e assegurou apoio total ao cidadão ouro pretano afetado pela situação. Nós tivemos aqui um encontro no domingo da escola de samba acadêmicos de São Cristóvão de Ouro Preto que foi a campeã do carnaval em 2024 que encontrou-se com a escola de samba Estrela do Vale a campeã do carnaval em Belo Horizonte e foi triste ouvir da minha conterrânea companheira Sidneia historiadora que também acompanhava a bateria da escola para aquela homenagem que havia ocorrido em Ouro Preto este ato de racismo. Nós além dos órgãos que já se manifestaram pedimos também que a Prefeitura de Ouro Preto encontrasse a escola e a nota da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ouro Preto me faz aqui também lembrar da importância da Assembleia Legislativa se somar. Durante a tarde da última quinta-feira dia 11 de abril eu quero corrigir eu falei da sexta foi no dia 11 um atleta ouro pretano recebeu ofensas racistas no centro histórico de Ouro Preto durante sua prática esportiva adolescentes de um grupo escolar que visitavam a cidade proferiram insultos enquanto município um munícipe passava pelo grupo. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Prefeitura de Ouro Preto assim como o Prefeito Ângelo Osvaldo vieram a público repudiar a ação e informar que está totalmente à disposição para prestar total apoio ao morador da cidade. Eu quero destacar deputado Cleiton presidente da Comissão de Cultura que nós para além de trazermos estas denúncias e não é a única nós temos aqui denúncias todos os dias assim como denunciamos o racismo estrutural que inclusive as próprias deputadas têm colocado com a mesma firmeza aqui do plenário sejam nas comissões nós estamos pedindo providências e pedindo esta providência de que a Assembleia Legislativa também possa dirigir a escola a pedido deste deputado e também da Comissão de Direitos Humanos este ato de desagravo e um pedido que a escola promova não só ao atleta de Ouro Preto Gabriel mas como à cidade e aos seus cidadãos esse pedido de desculpa este é um ato também de educar é um ato de promover cidadania enquanto aqueles que eu tenho certeza não repetirão este ato porque agora saberão das consequências de serem reprodutores de um modelo estrutural calcado no racismo que há mais de 500 anos veio como forma de colonização e exploração do nosso povo no Brasil quero por fim trazer aqui também a nossa alegria de termos visitado a região do Vale do Rio Doce e na última sexta-feira na Câmara Municipal de Governador Valadares nós estivemos em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos denunciando o descaso para com o assassinato do Gouveia há sete anos para com o assassinato de Zé dos Peixes que a Polícia Civil se fez presente mas pedimos a celeridade na apuração na prisão e na também condução importante para que essas práticas de violência contra aqueles e aquelas que ocupam hoje terras para nelas produzir para dar função social da propriedade seja acessada o relatório que a Comissão Pastoral da Terra apresentou é que mais de 970 pessoas estão ameaçadas mais de 3 por dia durante todo o ano e que esta violência no campo tenha o seu fim parabéns a Comissão de Direitos Humanos a deputada Andréa que se fez presente deputado federal Padre João o deputado Leonardo Monteiro para que a gente possa trazer ao plenário a denúncia de mais uma violência do Estado e que o governador Zema ele seja responsabilizado pela forma como tem conduzido os conflitos no campo em Minas Gerais dizendo que a polícia militar tem que atacar com bala e matar aqueles e aquelas que estão lutando pelos seus direitos nosso repúdio ao governador que tem atuado diretamente para que a polícia militar seja este braço da violência contra o povo de Minas Gerais e contra os assentamentos viva o movimento do Sem Terra viva a luta pela terra no Brasil e contem conosco juntos para servir boa tarde obrigado presidente obrigada deputado elego pimentel com a palavra para o seu pronunciamento o deputado cristiano silveira senhora presidenta nobres colegas servidores da nossa assembleia público que nos acompanha na reunião de hoje presidenta eu não pretendo utilizar todo o meu tempo os 15 minutos que dispõe porque a minha vinda a essa tribuna aqui ela tem um motivo específico um motivo bem objetivo eu queria aqui trazer o requerimento que estou apresentando para a comissão de saúde da assembleia apresentarei também a comissão da pessoa com deficiência onde nós estamos questionando a decisão do ministério da saúde em retirar da carteira de vacinação as informações do mchat que são fundamentais para ajudar na triagem de identificação de crianças por exemplo que possam por um acaso terem traços que remete ao transtorno do espectro do autismo e outras deficiências de ordem intelectual o ministério da saúde justamente no mês que estamos aí celebrando o mês da conscientização do autismo surpreende a todos nós fazendo a retirada desse questionário da carteirinha de vacinação das crianças então portanto eu estou apresentando aqui o seguinte requerimento senhor presidente da comissão de saúde o deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 inciso 3 alineado o regimento interno seja encaminhado ao ministério da saúde pedir de providências para promover a alteração da nova edição da caderneta da saúde da criança que suprimiu de forma contrária ao imperativo de diagnóstico precoce do transtorno do espectro autista as menções ao questionário de rastreio ao desenvolvimento infantil conhecido como mchat ou singular tal questionário desempenha um papel fundamental na identificação precoce de possíveis transtornos do neurodesenvolvimento em crianças além disso a alteração na última edição da caderneta que promoveu a suspensão contraria os artigos segundo inciso terceiro e parágrafo terceiro inciso terceiro da lei 12.764 de 2012 que reconhece o diagnóstico precoce respectivamente como uma diretriz da política nacional de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista e um direito da pessoa com TEA portanto sua inclusão na caderneta de saúde da criança não apenas reflete a importância atribuída à detecção precoce desse problema de saúde mas também está respaldada pela legislação federal devendo ser promovida pelo ministério da saúde em caráter de urgência o que mais me surpreende é que normalmente quando o governo adota alguma medida como esta que estamos citando relacionada à caderneta da vacinação o governo sempre traz uma nota explicando e justificando aquelas medidas não encontrei até o presente momento nenhuma explicação nenhuma nota técnica nenhuma informação que justificasse a medida feita pelo ministério da saúde nosso governo tem pautado tanto pelo debate da inclusão da garantia dos direitos da pessoa com deficiência na minha opinião salvo o melhor juízo e se alguém me trouxer as razões e justificá-las comete um erro nesse momento a minha expectativa é que o governo reveja esta decisão que o ministério da saúde reveja essa decisão nós precisamos garantir todos os instrumentos que possam ajudar no rastreio na identificação de pessoas de crianças que tem algum tipo de deficiência ou transtorno como o caso do autismo ou deficiência do neurodesenvolvimento dos transtornos globais do desenvolvimento que possam estar sendo identificadas submetidas a diagnóstico e encaminhadas para os tratamentos adequados é isso inclusive que nós estamos propondo aqui no plano estadual do atendimento integrado aos autistas que agora já está pronto para votarmos em segundo turno que fala entre outras coisas do diagnóstico precoce a gente sempre traz aqui a importância desses equipamentos públicos que é a saúde que é a educação para colaborar no rastreio e identificação das pessoas com TEIA é justamente na escola na primeira infância que os professores conseguem identificar perfis que distorcem o comportamento de maneira que sugere avaliação e submissão ao diagnóstico da mesma forma o serviço público de saúde a campanha nacional de vacinação a presença das equipes de saúde da família a atenção básica e primária é fundamental também porque conhece esse público e podem ajudar no rastreio na identificação então esse instrumento M-chat na caderneta infantil de vacinação é também um instrumento importante para o rastreio de pessoas que possam ter o transtorno do espectro autista deficiências do neurodesenvolvimento intelectuais intelectuais evidente que poderia o ministério dizer assim olha nós temos aqui um novo modelo para o M-chat para o singular nós temos uma nova proposta nós temos hoje scores indicadores que são mais eficientes para colaborar nesse processo do rastreio mas não é isso é apenas a supressão do que hoje existe sem colocar nada no lugar na minha opinião repito o Ministério da Saúde está cometendo um erro um erro grave que inclusive confronta com o que diz a lei de 2012 da 12.764 de 2012 ok em ato contínuo movimento que estamos fazendo também junto com o deputado federal Reginaldo Lopes assina ofício e comunicado a ministra da saúde ministra Enisa Teixeira fazemos as mesmas considerações fundamentações legais pressupostos científicos da manutenção deste questionário na caderneta então também contando com o apoio da nossa bancada federal na pessoa do deputado federal Reginaldo Lopes que encaminha a ministra Enisa pedidos de informação e providência nesse sentido e aqui por expediente regimental da casa cumprindo aqui os pressupostos regimentais requerimento para a comissão de saúde requerimento para a comissão da pessoa com deficiência espero que eu tenha que retornar aqui em breve para dizer que o ministério reviu essa posição fazendo aí de novo justiça aquilo que a nossa comunidade tem defendido então presidente minhas palavras hoje são breves mas para trazer essa preocupação e alertar o ministério da saúde que pode estar cometendo erro porque até agora nenhuma nota nenhuma justificativa nenhuma informação para poder dizer porque adotou esta medida de retirar o Mchat da caderneta de vacinação obrigado e permanecemos vigilantes a esse assunto obrigado deputado cristiano silveira com a palavra deputada anna paula siqueira boa tarde presidenta boa tarde colegas deputadas colegas deputados toda a população que nos acompanha equipe técnica assessoria presidenta hoje eu quero tecer aqui algumas palavras fazendo uma menção ao nosso querido honroso valoroso Vale de Jequitinhonha mas antes de iniciar meu pronunciamento eu quero pedir aqui que possamos fazer em modelo regimental um minuto de silêncio em memória ao querido jornalista radialista da rádio Bom Sucesso de Minas Nova Adão Domingos Adão Domingos que faleceu no último dia 14 de abril é regimental passamos um minuto de silêncio Obrigado Obrigado E aí Obrigada, presidenta. Adão Domingos nos deixa e faz com que o sentimento ali do Vale de Chequenha perceba que a voz do Vale se foi. Ele que é amigo do povo do Vale, dos pobres, dos órgãos, das viúvas, dos artesãos, agricultores, professores, alunos, quilombolas, artistas de todas as naturezas, musicais, dos grupos sociais e culturais. Nos deixa com uma profunda dor e a certeza de que fez muito, contribuiu muito para o Vale de Chequenha, ecoando a sua voz por todo aquele território. Eu queria manifestar aqui minha solidariedade a todo o povo do Vale e na pessoa do nosso querido amigo Zé Pedro, que é dono da rádio Bom Sucesso de Minas Nova. E é nesse clima de presença tão forte, tão marcante das pessoas do Vale de Chequenha, embora com profunda tristeza pela partida do Adão, eu quero aqui compartilhar com vocês que recebemos na semana passada uma notícia que nos encheu o coração de alegria e que queríamos, inclusive, ter compartilhado isso na rádio com o próprio Adão nessa semana. Na quinta-feira passada, dia 11 de abril, testemunhamos um momento histórico para a nossa querida Chapada do Norte e para todo o estado de Minas Gerais. A festa do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte foi revalidada como patrimônio cultural e material de Minas Gerais. Essa celebração única em nosso estado agora é oficialmente tombada pelo nosso patrimônio, reconhecendo a sua importância e valor para a nossa história e cultura. O Conselho Estadual de Patrimônio Cultural aprovou por unanimidade a revalidação da festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte como patrimônio cultural e material do nosso estado. A revalidação acontece a cada 10 anos para atualização do bem cultural salvaguarda da festividade que obteve registro das celebrações pelo IEFA. O palco central dessa festa, Subline, são as ruas de Chapada do Norte, cidade do Vale de Etchonha, que é simplesmente a cidade com a maior concentração de quilombos da América Latina. São também as casas dos moradores que se dedicam e esperam o ano todo por essa festa, mais que qualquer outra data do ano. O palco também é a Igreja do Rosário de Chapada do Norte, intitulada pelo IEFA como uma das 10 igrejas mais incríveis de Minas Gerais para se conhecer. Ao completar 202 anos de registro da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, mergulhamos nas raízes de nossa ancestralidade, nos modos de fazer que foram transmitidos de geração em geração. Mas essa festa vai muito além das tradições e costumes. Ela é uma experiência profunda, vivenciada junto com os congadeiros, os tamboseiros e a nossa fé inabalável. É uma mistura sagrada de fé, tradição, cultura e religiosidade. A que nos conecta ao passado, ao presente e ao futuro. Recordamos a quinta-feira do Angu, servido com abobrinha, com fava, uma iguaria que remonta aos tempos dos quilombos e dos escravizados. Uma tradição gastronômica que alimenta não apenas nossos corpos, mas também nossa alma em meio ao som do tambor. Junto com os congadeiros e congadeiras, os tamboseiros, temos os reis e as rainhas, os capitões do mastro, cavaleiros, cozinheiras, cada um desempenhando seu papel vital para a celebração tão significativa. E enquanto celebramos essa conquista, devemos lembrar daqueles que lutaram incansavelmente para preservar e promover essa festa ao longo dos anos. No futuro, aspiramos ter muitas zeolitas, muitos zé pretos, muitos manuels do padre, muitas ervas e tantos outros para perpetuar essa tradição e garantir que as futuras gerações possam desfrutar da riqueza de nossa cultura e de nossas raízes. Que a irmandade e a festa de Nossa Senhora, os homens pretos de Chapada do Norte, continue e abrirá como uma estrela guia nos nossos horizontes cultural, horizontes das Minas Gerais, inspirando gerações presentes e futuras a valorizar, a proteger nossas preciosas heranças. Muito, e deixo aqui o verso cantado pelos chapadenses durante a festa, ao longo de décadas. Viva, viva quem serve, tão voluntário, a Virgem Mãe do Rosário. Viva Nossa Senhora do Rosário, viva Chapada do Norte, viva o Vale de Eccionha, viva Minas Gerais, que tem as riquezas dessa festa e dessa cultura. Viva Chapada do Norte, viva a festa de Nossa Senhora dos Rosários do Homem Preto. Viva Ana Paula. Obrigada, deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra o deputado Caporizo. Desculpe, deputado, fiz a chamada por duas vezes com seu nome. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia. Há meses eu não ocupo a tribuna desta casa no pinga-fogo. Mas o assunto que nos traz aqui, deputado Caporizo, é assunto muito relevante para o Estado e, de forma muito especial, para a política de segurança pública de Minas Gerais. Eu falo isso, deputado Caporizo, trago o debate a esta tribuna, eu diria assim, com um sentimento de muita tristeza. Muita tristeza mesmo. Porque ao longo desses últimos anos, de 2019 até o presente ano, do atual governo de Romeu Zema, nós temos passado uma dificuldade enorme na segurança pública de Minas Gerais. E que dificuldade é essa? Deputado Caporizo, V. Exª não tinha chegado a esta casa no ano de 2019. Mas nós passamos do dia 22 de fevereiro de 2019 a 22 de novembro de 2019, negociando de forma diplomática, utilizando a diplomacia política, a interlocução política com o governo Romeu Zema. Inclusive, a primeira reunião no dia 22 de fevereiro, deputado Caporizo, o próprio governador participou da reunião. E lá, nós fizemos uma explanação das perdas inflacionárias que tinha passado em relação ao governo do PT, o governo anterior, o governo de 2015 e 2018. Depois de dez meses negociando, assinamos uma ata com os representantes do governo Romeu Zema, secretário de governo, secretário de planejamento e gestão, e assinaram essa ata como testemunha, deputado Caporizo. O comandante-geral da Polícia Militar, o comandante-geral do bombeiro, o chefe da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública, dois deputados federais e quatro deputados, aliás, três deputados federais e três deputados estaduais, à época também vinculados à segurança pública, assinaram aquela ata. Cerca de 15 sindicatos e associações assinaram aquela ata. Mas, no dia 11 de fevereiro de 2020, o governador vetou duas parcelas do próprio projeto que ele tinha enviado à Assembleia nos termos da ata em que os deputados tinham aprovado. E aí, deputado Caporizo, trabalhou diuturnamente, pegando o seu líder de governo e secretário de governo, mandando o secretário de governo, um cidadão chamado Igor Eto, via esta Casa, oferecer emendas parlamentares a mais para a sua base, para derrotar o próprio projeto que ele havia encaminhado à Casa. Vou repetir. O então secretário de governo, Igor Eto, já em fevereiro de 2019, os trabalhos foram retomados, passou a frequentar gabinetes de deputados para ofertar maior aporte de emenda para que eles votassem pela derrubada do veto. daquilo que o próprio governador negociou e que encaminhou o projeto e que sua própria base votou favoravelmente. Este é o verdadeiro governador Romeu Zema que nós conhecemos. O tempo passou, nós continuamos tentando negociar com o então secretário de governo. E, ao final do dia 9 de setembro de 2021, ele havia pedido uma reunião somente com os parlamentares, alegando que os sindicatos e associações tumultuavam muito a reunião, que era muita gente. E nós lá fomos nove parlamentares, deputado Caporezo, reunidos com ele no dia 9 de setembro de 2021. E o mesmo secretário Igor Eto disse em nome do governador, nós não temos absolutamente nada para ofertar para vocês. depois de ter dado o calote em duas parcelas de 12%. Continuamos a mobilizar, a fazer manifestações, e em 2022, deputado Caporezo, depois de botarmos 30 mil servidores na segurança pública, precisamente no mês de março, fevereiro e março, o governador sentiu a pressão e anunciou uma parcela de 10,06 referente à inflação de 2021. Desta feita, os servidores da segurança pública, com as suas lideranças políticas, os deputados federais e estaduais, inclusive este deputado estava à frente, juntamente com os sindicatos e associações, acabamos arrancando os 10,06 para todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Civis e militares, ativos, reformados, veteranos, aposentados e seus pensionistas, todo mundo acabou levando os mesmos 10,06. A pressão da segunda manifestação, inclusive, deputado Caporezo, fez o governo anunciar mais três parcelas de abono fardamento e minimizou um pouco das perdas que nós tínhamos. Mas, ao final agora, de 2023, nós totalizamos 41,06 de perda inflacionária. E não foi por falta, deputado Caporezo, conforme fizemos a audiência pública hoje, e este parlamentar exibiu diversos documentos, tratativas com o secretário de planejamento e governo, com o vice-governador, com o governador. Não faltou diplomacia política, deputado Caporezo. É bom que os servidores da segurança pública saibam disso. Não faltou empenho de diálogo, de tentativa de conversar, e, muitas vezes, tomando não na cara, conforme nós ouvimos, do próprio vice-governador, da secretária de planejamento e gestão, do atual secretário de governo, o anterior, o atual, ou, então, deputado Gustavo Valadares, do vice-governador e do governador Romeu Zema, sempre batendo a porta na cara de nós, deputados, que estávamos ali tentando o diálogo e uma forma de tentar sensibilizá-los da necessidade de fazer a recomposição da perda inflacionária, que hoje, deputada Leninha, bate a porta de 41,06. Esses números, deputada, colega deputada e presidente dessa sessão, eu acompanho desde 1997, de forma milimétrica, a atualização dos vencimentos da segurança pública. Mas, pasmem, não faltou articulação política. Nós entregamos documento para a secretária de planejamento e gestão, para o ex-secretário de governo, Igor Eto, para o atual secretário de governo, Gustavo Valadares, para o vice-governador no dia 6 de março do ano passado, para o governador no dia 8 de março do ano passado. Várias audiências públicas foram feitas à Comissão de Segurança Pública numa tentativa de fazer, de sensibilizar, de pressionar, de cobrar, todas elas infrutíferas, todas elas negadas pelo governo Romeu Zema. E, pasmem, deputada Leninha, o governador Romeu Zema postou nas suas redes sociais esse homem incrível. Ele é de uma capacidade, ele é de uma competência, está aí nos stories dele, deputado Caporezo. A seguinte frase, depois eu vou pedir ao Câmara para fazer um foco aqui, o peixe morre pela boca e muita gente pela língua, Neymar de Barros. Está aqui, não sei se quem está operando a nossa Câmara, isso, consegue fazer aqui um, vou virar aqui para o nosso cinegrafista, quem sabe ele consegue fazer aqui uma tomada de imagem que fique mais próximo, não é? A gente que não é do ramo da televisão, mas a gente... Opa! Aí, aqui, essa imagem está nos históricos do governador. Mas será, deputada Leninha, será que o Zema é um homem de palavra? Será que ele honra a sua palavra? Não, deputada Leninha. Um homem que não tem honra. Um homem, um governador mentiroso, um governador caloteiro, que deu calote, deputado Caporezo, várias vezes nas forças de segurança. Deputada Leninha, em setembro de 2022, o governador Romeu Zema, candidato à reeleição, compareceu na Associação dos Oficiais, onde está tudo gravado, filmado, documentado. E ele falou, olha, não é possível, ninguém pode ficar dois anos, três anos, quatro anos, seis anos sem recomposição. Não é assim no setor privado? Não é assim na Assembleia? No Judiciário? No Ministério Público? Eu assumo o compromisso de fazer a recomposição da perda inflacionária todo ano. Sabe o que ele fez? em 2023, fez a própria recomposição e foi bem além dos valores. O deputado Caporezo tem a consciência tranquila e este deputado, nós votamos contra. Acredito que a Leninha também e o próprio deputado Leleco, que aqui se encontra, também votaram contra. Porque o período de inflação alegado no projeto, que era 2007 a 2022, a inflação era de 147%, deputado da Leninha. Volto a falar para a Vossa Excelência. Esses dados, por representar a classe, eu tenho dever de acompanhar de forma milimétrica. Mas o projeto dele reajustava, deputado da Leninha, em quase 300%, mesmo a inflação do período, alegado sem recomposição, 2007, 2022, ficar em 147% a aferição pelo IPCA, que é o índice oficial que o governo adota nesses casos. Bom, e agora, deputado da Leninha? Como o Zema, notícia ruim, é pouca quando se trata do governador Romeu Zema, aumentou seu salário, seus secretários e adjuntos em quase 300%, deu uma entrevista na Record, também em 2022, depois ganhou a eleição e na Rede Globo, afirmando que faria a recomposição da perda inflacionária dos servidores da segurança pública? Pasme, senhores e senhoras, novamente mentiu, novamente não honrou sua palavra. E agora, deputado da Leninha? Ele joga a pá de cal nos servidores da segurança pública. Tanto os servidores civis da segurança pública, agentes sócios educativos, polícia penal e polícia civil, porque agora mandou para a Assembleia um projeto de lei, deputado da Leninha, que trata da questão do IPSEG e um do IPSM. Pasme, deputado da Leninha, pasme, essa é a conta do Zema. Ele agora quer equilibrar as contas do IPSEG no lombo de quem? Dos servidores que ali são vinculados de forma compulsória. Ele aumenta em 100% determinadas cobranças de contribuições. Ele retira o benefício de cônjuges, de filhos de determinada idade. Ele acaba de julgar a pá de cal nos servidores da segurança pública, os servidores da área, os civis. e no caso dos policiais e bombeiros militares, deputado da Leninha, presta atenção, já não bastasse o rombo criminoso de 7 bilhões do IPSM. Ele mandou um projeto para essa casa, protocolado ontem pelo líder de governo, onde a obrigação patronal na lei estadual 10.366 de 1990 prevê um repasse de 16%. Ele retirou 14,5. Agora o governo só vai contribuir com 1,5% de obrigação patronal. Ele pega a lei que prevê 8% de previdência dos militares, essa mesma lei que eu citei, e passa para 10,5%, aumentou mais 2,5%. E ele cobra a contribuição da saúde que ele não cobrava 0%, agora mais 3%. Então somente de contribuição a mais dos militares, ativos, veteranos e pensionistas, ele subiu 5,5%. com base na lei, a referência da lei 10.36 barra 90. E ele destruiu o IPSM, deputado Aleninha. Quando ele fala, olha, obrigação patronal para custear a saúde, parte odontológica, médica, tudo aquele exame, que ele tira os 16%, você traz para 1,5%, ele fala, agora vocês têm que vir com o Pires na mão, todo mês pedir para complementar a verba de vocês. É o que está no projeto, deputado Leleco, é de estarrecer, mas é o que está no projeto. Então, deputado Aleninha, eu encerro as minhas considerações, até porque o meu ilustre colega, bravo e combatente, deputado Caporezo, fará o uso da palavra após a minha fala, dizendo o seguinte, deputado Aleninha, eu estou, continuo pegando as assinaturas de uma comissão parlamentar de inquérito. Ele desviou criminosamente do IPSM 7 bilhões. Com esse projeto, ele quer simplesmente não só destruir o IPSM, julgar a pá de cal, como ele quer passar o calote dele em branco e nós não podemos permitir. Afinal, a nossa função constitucional de fiscalizar os atos do Poder Executivo e ali, muito bem amarrada no texto da Constituição da República e o texto da Constituição do Estado e Regimento Interno, não pode ser simplesmente letra morta da lei. Então, eu quero aqui dizer aos colegas deputados e deputadas, nós temos que instalar urgentemente uma CPI, porque o governo Zema, ele acaba de julgar a pá de cal no IPSM e no IPSM. E encerra o presidente dizendo o seguinte, não são matérias, deputado Caporezo, de lei ordinária, e ele está tentando burlar, mandando aqui projeto de lei. São matérias de lei complementar. Eu já alertei a secretária-geral da mesa e já alertei o presidente desta casa para que não caia no conto do vigário e não aceite que esses dois projetos sejam tratados através de lei ordinária. Muito obrigado. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Caporezo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Parabéns, Sargento Rodrigues, pelo trabalho brilhante que você faz há tantos anos em defesa da segurança pública. Fica aqui registrado o meu reconhecimento e o meu agradecimento também, não apenas como deputado, mas na condição de cabo da Polícia Militar. Nós estamos presenciando uma grande queda de braço de dois gigantes. hoje no cenário nacional. De um lado está Elon Musk e a sua rede social ex-antigo Twitter. E do outro lado o ministro Alexandre de Moraes com os seus políticos, com a sua instituição e outras formas de influência que ele possui. Quem será que vai vencer essa queda de braço? Um lado defende a liberdade de expressão. O outro diz que defende a democracia, mas é uma democracia com censura, o que realmente não existe. Mas, a revelação que Elon Musk trouxe agora, ontem, para ser mais preciso, é extremamente séria. É algo que abala as estruturas do nosso país. Ele falou que um membro do Poder Judiciário, Alexandre de Moraes, determinou que a rede ex, descumprisse a nossa própria legislação, a legislação brasileira. E isso, evidentemente, acarreta em consequências na esfera jurídica para a rede social, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos. Está aqui a matéria. Câmara dos Deputados dos Estados Unidos notificou o ex a enviar decisões de morais e documentos sigilosos para análise do comitê. Por que isso acontece? Se uma empresa norte-americana fere a legislação de outro país no país onde ela está empreendendo, ela sofre também punições lá nos Estados Unidos. Então, Elon Musk não poderia jamais acatar as ordens do ministro Alexandre de Moraes uma vez que elas são ilegais aqui, porque isso iria prejudicar as empresas dele lá nos Estados Unidos. É claro que, para quem ainda não percebeu, isso coloca em xeque outras redes sociais como Facebook, e Instagram, porque eles podem ter acatado ordens ilegais emitidas por um ministro da mais alta corte do Brasil. Não sei como a situação poderia ser mais séria do que essa. E olha só, ao invés de recuar diante das denúncias de Elon Musk, o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Colocou ele no inquérito das fake news com a seguinte justificativa, dolosa instrumentalização. no caso aqui é inquérito das milícias digitais, dolosa instrumentalização. Espera um pouquinho. Ministro Alexandre de Moraes, conforme a lei processual no Brasil, o prazo do inquérito tem que ser de dez dias se o acusado está preso e de trinta dias se está solto. O seu próprio inquérito descaradamente rasga a legislação pátria. é algo que salta aos olhos diante do grande absurdo. E nós vivemos agora de maneira escancarada para o cenário internacional um momento em que pessoas que porque depredaram patrimônio público estão sendo condenadas a 17 anos de prisão. Só que aí é claro, se mudou a terminologia e falou que foi um ato antidemocrático. Espera um pouquinho. No Brasil homicida, assassino, quando é réu primário não pega 17 anos, você achou mesmo que ninguém no mundo ia perceber o que está acontecendo aqui? Que essa censura e essa perseguição a um determinado espectro político ao qual eu pertenço que é a direita iria continuar ficando imperceptível porque acima de qualquer posição política estão os nossos valores e a nossa liberdade. Então vejamos aqui as matérias que o ministro Alexandre de Moraes com seus atos fez correr o mundo inteiro. The New York Times, ele é o defensor da democracia do Brasil. Seria ele realmente bom para a democracia? E aqui está a cara estampada de Alexandre de Moraes. CNN, presidente Lula acusa diretamente Elon Musk acerca das crises climáticas alimentando ainda mais as tensões. Aí é o papagaio de pirata, o pau-mandado do Alexandre de Moraes tentando falar alguma coisa. Financial Times, Brasil ameaça regular as redes sociais após confronto com Elon Musk. É sério isso? Não se falava tanto de censura na época da ditadura que eles dizem que tinham a ditadura militar? Isso aqui é o maior ato de censura da história do período republicano nacional. Eu não estou falando de coisa pequena aqui não. France 24, Musk versus STF, cinco coisas que você precisa saber. The Washington Post, Elon Musk desafia juiz brasileiro sobre ordem de bloqueio de contas do X. The Americas, Elon Musk briga com a poderosa Suprema Corte brasileira. CNBC, juiz da Suprema Corte brasileira abre inquérito sobre Elon Musk. E aqui, por fim, o Tom Williams, que é um jornalista muito prestigiado, nos Estados Unidos, falou o seguinte, Elon Musk enfrenta inquérito no Brasil após desafiar ordem do X. Não dá mais para enganar ninguém, o mundo inteiro sabe agora o que a nossa imprensa, chapa branca e acovardada, se recusou a divulgar. E muita gente que estava escondida na moita está precisando agora colocar a cara para fora, porque a censura que eles estão fazendo é algo extremamente preocupante e não existe democracia sem liberdade de expressão. A partir do momento que você ataca a liberdade de expressão, acabou a democracia. Então, eu estou falando nesse momento que a ação ou as ações tomadas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes acabaram de desmoralizar o Brasil enquanto democracia. Essa democracia que ele diz defender, só se for a República Democrática Popular ao estilo da China. só se for essa a democracia que o Alexandre defende, porque, com certeza, a verdadeira democracia não é, mas toda essa encenação, esse show de horrores, essa mentirada está caindo por terra. Precisou vir alguém de fora com coragem para realmente mostrar o que está acontecendo no Brasil, mas a gente sabe que pode sofrer perseguições. Eu sei que eu posso ser perseguido pelo que eu estou falando aqui, mas nós não vamos aceitar que o Brasil se torne como o mito da caverna de Platão, aonde as redes sociais têm apenas um espectro da parede, a visão ela é afunilada para você enxergar apenas um reflexo da realidade exposta na parede. Nós não vamos deixar que as redes sociais se transformem nisso, para o povo brasileiro, em uma grande de uma mentira, em uma grande de uma ilusão. Então, para a vossa excelência, ministro Alexandre de Moraes, censor e ditador do Brasil. Eu deixo bem claro que nós preferimos ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada, deputado Caporezo. Não havendo correspondência, desculpe, só um minutinho. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisão da presidência. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina que o projeto de lei nº 1.418, de 2023, do deputado Adriano Alvarenga, que havia sido distribuída às comissões de justiça de minas e energia e de fiscalização financeira, seja redistribuída às comissões de justiça, de cultura e de fiscalização financeira, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos os atos processuais praticados até o momento. Decisão da presidência. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina, seja o projeto de lei nº 2.091, de 2024, da deputada Maria Clara Marra, desanexado do projeto de lei 631, de 2023, do deputado grego da Fundação. Sendo assim, a presidência encaminha o projeto de lei nº 2.091, de 2024, às comissões de justiça e da pessoa com deficiência, para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do regimento interno. Comunicações do deputado Elismar Prado, informando sua desfiliação do Partido Republicano da Ordem Social PROS, a partir do dia 5 de 4 de 2024, e a sua filiação ao Partido Social Democrático, PSD, a partir da mesma data. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública e de Transportes, reuniões ordinárias de 9 de 4 de 2024, e comissões de defesa do consumidor, de educação, de agropecuária, de assuntos municipais, de cultura e de saúde, reuniões ordinárias de 10 de 4 de 2024. A presença informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do Parágrafo Único, do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 6.481, 6.505 a 6.507, 6.512, 6.513 de 2024, da Comissão de Segurança Pública, 6.483 de 2024, da Comissão de Transporte, 6.484 de 2024, da Comissão do Meio Ambiente, 6.491 e 6.493 a 6.496 de 2024, da Comissão de Educação, 6.497 de 2024, da Comissão de Defesa do Consumidor, 6.498 de 2024, da Comissão de Minas e Energia, 6.499 a 6.501 de 2024, da Comissão de Direitos Humanos, 6.520 de 2024, da Comissão de Saúde. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Requerimento sujeito a despacho do Presidente. Requerimento nº 6.365 de 2024, do deputado Luca Lasmar, solicitando que seja o projeto de lei 1.368 de 2023, deste deputado, desanexado do projeto de lei 984 de 2023, do deputado Enes Cândido, por guardar em semelhança entre si. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13º do artigo 232, combinado com o inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno. Requerimento nº 6.377 de 2024, da deputada delegada Sheila e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o movimento Todos contra a Pedofilia, pelo importante trabalho realizado. Requerimento 6.487 de 2024, do deputado Vitório Júnior e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a rede de ensino Gênesis de Ribeirão das Neves, pelos 29 anos de sua fundação. A Presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento 6.509 de 2024, do deputado professor Cleito, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 734 de 2023, que aguarda a diligência em comissão. Requerimentos nº 6.510 e 6.511, de 2024, do deputado professor Cleito, solicitando a retirada de tramitação, respectivamente, dos projetos de lei números 733 e 732 de 2023, que aguardam aparecer em comissões. A Presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Decisão da Presidência. A Presidência tem também visto o deferimento desta reunião do requerimento 6.365 de 2024, solicitando a desanexação do projeto de lei 1.368 de 2023, do deputado Lucas Lasmar, do projeto de lei nº 984 de 2023, do deputado Enes Cândido, em caminho ao projeto de lei 1.368 de 2023, às comissões de justiça e de saúde, para aparecer nos termos do artigo 193, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Decisão da Presidência. A Presidência informa que, com a retirada de tramitação do projeto de lei 733 de 2023, do deputado professor Cleito, o projeto de lei nº 3.757 de 2022, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que havia sido desarquivado e anexado ao projeto de lei 733 de 2023, volta a tramitar do ponto em que se encontrava quando do desarquivamento, nos termos da decisão normativa da Presidência, nº 23 e do artigo 180A, combinado com o inciso 3º do artigo 180 do Regimento Interno. Assim sendo, fica o projeto de lei 3.757 de 2022, aguardando o aparecendo da Comissão de Justiça. Ficam ainda mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Votação de requerimentos. Votação do requerimento 568 de 2023 da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 603 de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1290 de 2023 da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação, o substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1854 de 2023 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 2.601 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 2.866 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.037 de 2023 do deputado Coronel Sandro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 3.039 de 2023 do deputado Coronel Sandro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.040 de 2023 do deputado Coronel Sandro. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.547 de 2023 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.985 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.067 de 2023 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 432.023 da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 4.429.023 da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação do substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.477 de 2023 da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 4.587 de 2023 da Comissão dos Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 5.579, de 2024, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. Em votação substitutivo nº 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 5.699, de 2024, da Comissão de Minas e Energia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 5.952, de 2024, da Comissão de Fiscalização Financeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 5.978, de 2024, da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Para a questão de ordem, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Presidenta Leninha, deputado Andréia de Jesus, eu pedi a palavra para poder anunciar que Minas Gerais terá a Conferência Estadual das Cidades, a sexta conferência interrompida em 2014, há 10 anos. Quando do golpe contra o povo, contra a Dilma, quando destruíram o Conselho das Cidades. Em Minas Gerais não foi diferente. O Conedru, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Políticas Urbanas, também foi paralisado. Mas com o retorno da conferência, também o Estado vai recompor o Conedru em Minas Gerais. Esta é a razão também daqui podermos continuar a incentivar que os municípios realizem a etapa municipal e dizer que as duas regiões metropolitanas, a de Belo Horizonte e a do Vale do Aço, também precisam realizar suas etapas regionais. Nesse sentido, Presidenta, eu pedi essa palavra para dizer como é lamentável ver deputado utilizar-se desse plenário para elogiar um bandido que hoje está querendo tirar a soberania dos países alimentando a direita e que hoje recebeu a visita lá do presidente da Argentina. Quando descobrimos agora que quem estava colocando equipamentos para fornecer dados para aqueles que estavam matando os Yanomami na Floresta Amazônica, era ela Mosque ou Mosca, sei lá como é que fala isso. É lamentável. Parabéns ao governo federal que rompeu com todas as redes ligadas a este bandido que é hoje uma das pessoas que procura destruir a relação de soberania dos países. Viva a soberania do Brasil, parabéns ao presidente Lula e mais parabéns ainda ao Xandão, o terror dessa turma da direita. Eles gostam de falar isso, então toma de volta. Presidenta, peço que possa fazer o encerramento de plano. Obrigada, deputado Leleco. Convoca a presidência em ser a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião extraordinária de logo mais às 17 horas nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Agora são três...